Chegamos na cidade de Teluíde, gente que graça a cidade, que graça, imagina isso a noite, porque tem do ladinho que esbarra os vinhos, eles usam uma parte da rua, sabe, tem que parar antes, amor, tu não pode fazer isso, tem que parar antes bem, e aí sim, quando ela passar, aí que tu vai, observa. Estou impressionado, olhando tudo, que acabou, fazendo besteira, olha só, florzinhas para tudo quanto é lado, é muito lindo mesmo, aqui tem chapéu, o que é isso, é chapéu, crepes, enfim, muito legal, muito legal, e nas cidades pequenas, né? E esse visual aí, dessas montanhonas, lembra um pouquinho o interior de São Paulo, tipo a Tibaia, um lugarzinho mais bonitinho assim, interior de São Paulo, aquelas cidadezinhas arrumadinhas de Minas também, assim, sabe, pequenininhas, bem arrumadinhas. Olha só, já penteamos até o cabelo aqui, para dar um rolê na cidade, e vamos ver se a câmera vai conseguir pegar isso aqui. Está anoitecendo aqui, e olha essa iluminação ali, o sol batendo, que lindeza nessa parte da montanha. A cidade toda é um charme, gente, deixamos a casa estacionada aqui, e tem tocando música na cidade inteira, Tipo música ambiente, sabe? Vamos ver se está para vocês ouvirem, vou caminhar mais um pouco. Olha lá a frente como que está, lindo esse céu também. É isso aí, vamos aproveitar, vamos ver o que que temos. Você pegou a carteira? Não. O cartão? Olha que beleza, eu também não peguei. Olha lá, está a calçada de sapato ali ainda. É uma biblioteca. É uma biblioteca aqui? Eu acho que não. Sei que tudo é lindo aqui, cara, está irritado com o tempo. Se eu te ajudar, pera. Olha esse céu, gente. E não é só a gente que está impressionada, não. Olha a galera ali tirando foto. Muito sensacional. Caramba. E ele tem um monte de adesivo. Não trouxemos o nosso. Vai poder ver. Passando aqui na cidadezinha agora, tem um negócio que se chama de free box. Tem livros. E tem roupas. Sapato, bota. E está todo mundo ali tentando arrumar alguma coisa. E tem uns campos ainda de... Falando ainda, tipo, homem, mulher e tudo mais. Que diferente. Mostrar para vocês quais foram as nossas aquisições lá, as trocas. A gente pegou um jogo aqui, ó, para as crianças. Eu vou tentar entender. Mas parece ser bem legal. É algo que usou ali. Aí tem um negócio aqui de madeira de multar e tal. E o jogo está completo, aparentemente. Já curtiu também. Aí a gente vai trocar as canecas que a gente tem. Já está chegando o Natal, né? Vai pegar, deixar. Está dando umas e trocando por outras. Vai ficar com três. Isso é muito. E aí achamos... Olha só isso aqui. Achamos esse kit de tapaué aqui, ó. Que uma encaixa e tem que dar outra, e dar outra, e dar outra. Enfim. Olha só. E está... Espera aí. A gente vê aqui a móvel. Aí, ó. E está todinha, ó. Nem parece que foi usado. E tapaué geralmente fica arranhado, né? Olha isso. Muito novo. Muito engraçado, ó. Interessante. Foi isso aí. Agora a gente vai levar algumas coisas para eu doar. Tinha uns copinhos de vidro para eu doar. Tem um sapatinho da Lara que está por ali. A gente vai doar também. Já tem mais roupa aqui também que a Bruna já deixou. Vamos fazer o processo inverso agora. Acabou de tirar uma televisão. Calma, está doido na TV. Agora ela está separando ali, ó. Porque é homem, mulher, casa, homissex, jaqueta. Calma. Calma. Vamos pegar e vender. Calma. Calma. Vamos pegar e vender. É uma coisa... É lixo. Tem tudo que é cancro. Tanto que eles vêm... Ah, a pontinha é igual da... Ah, não. Tem tudo que é cancro. Aí. Lara, coloca no lugar de coisa de casa. Que é de coisa de casa aqui, ó. Colocou os copinhos lá, Lara? Colocou? Coisa de casa desse lado aqui, ô, Bruno. Ô, Pedro. Bruno. Como é a casa aí? Não. Casa aqui, ó. Coisa de casa. Os copinhos prontos. O que é que chegou aí, amor? Calça de neve? É, de neve. Nossa, da denar. Denúncia de face. Mentira. Cara, olha isso. Que doideira. No dia seguinte, nós decidimos ir para o lugar bem afastado no meio da natureza. Vem ver que lindo. E estamos hoje acampados aqui num lugar super gostoso. Tem um riozinho bem ali. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha só. E a casinha tá aqui, está samada. A nossa tá aqui, da Braça Trip. E do Explora Life tá ali atrás. E a gente tá fazendo uma atividade de matemática agora. Pra ter uma noção de metros. Aí a gente riscou ali e fez umas marcações. E vamos jogar um aviãozinho de papel. O picão tá lá dentro, fazendo atividades dele também. E é isso aí. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vocês me perguntam, né? Como é que é essa parte. Uma coisa que eu tenho pra falar é que quando a gente tá parado assim, né? Num lugar. É tudo mais fácil. Mais tranquilo de conseguir fazer e contornar. Em meio a rotina mesmo, né? Aqui tem suas regras. Olha só. Aqui chega e tem essas placas informando a quantidade de dias que você pode ficar. Por exemplo, vacation camping, né? Que é o nosso caso. Pode ficar por sete dias consecutivos. Se você for... Ah, e tem aqui ainda. Depois de sete dias, você ficou. Você não pode retornar aqui por trinta dias. Então, você tá tipo uma folga por trinta dias. Pra dar tempo de outras pessoas ficarem, né? Aí tem outras regras ali acerca de fazer canoagem pra pescar. Isso é barraca. Ah, ele não tá falando. Ah, dá a mesma coisa. Sete dias consecutivos. Se enquadra aí. Aí aqui tem um mapinha, ó. E aí falando onde a gente tá. E os pontos de interesse que tem ao redor, né? E aqui outras coisas também. Olha só aqui uma foto de quando tá cheio. Então, bem legal. E assim, gratuito, né? Aí tem aqui o banheiro. Só não tem água, digamos assim. Tem água do rio, né? Mas não tem água. E nem baldão de lixo. Então, assim, é muito importante levar o seu lixo. Nosso lixo já tá se acumulando ali. E olha essa mágica. Mágica. Uau! Você quebrou a pedra. Agora, bora cuidar. Fazendo suas atividades formais, na verdade. Bora lá. E nós já estamos parados aqui nesse lugar há uns quatro dias, mais ou menos. Já aconteceu muita coisa incrível. E uma delas, acabamos o quê? Usando, né? Cozinhando muito. Tomando banho. Enfim. Mesmo a economia da água. O nosso carro não dura muito tempo a água, né? Enquanto os nossos amigos que estão ali, ó. Estacionados. A água deles dura bastante dias. Até porque é só adulto, né? E, enfim, duas pessoas. Não é a nossa realidade. Então, estamos aqui bolando o jeito. Como sempre, o Rafael tentando resolver os pepinos. Do jeito que dá, né? Temos esse rio maravilhoso aqui. A água é bem clarinha, como vocês podem ver. E bem gelada também. A gente já se aventurou um pouco mais ali em cima, né? Pra molhar pelo menos até a cintura. Enfim, foi o que a gente conseguiu. Mesmo com solzão. Mas, enfim, a realidade é essa. Tá pegando um galão ali de água. Mineral. E aí pega a mangueira. E abastece bem ali. Pra colocar pelo menos um pouco na nossa caixa d'água. Essa é uma coisa que a gente tenta sempre, sempre economizar. Economizar água, enfim. Até com essa bomba que a gente tá. O Rafael deu uma regulada. Eu consigo, por exemplo, lavar louça. Que é uma das coisas que mais gasta água, né? Então, lavar louça só com fuzil de água. Enfim, mesmo tendo que abastecer agora aqui, né? Pelo menos um pouquinho pra gente... Devemos partir amanhã, né? Se vir viagem. Mesmo assim, foi preciso, entendeu? Porque, enfim, somos quatro pessoas. E a gente... Mesmo dando banho nas crianças. Indo bem na mãe. Mas já é uma vitória. Porque normalmente a nossa água não dura muito. Porque, enfim, para e pense. Nossa, lavar louça. Café da manhã, almoço, janta. Lanche. Não sei o que. Vamos levar a mão. Enfim. Quando a gente viu a nossa água, já foi, entendeu? É, a ideia é até fazer isso junto com as crianças aqui, ó. O galão tá até ali dentro. Tava pegando o galão. Pra que todos nós, né? Possamos perceber cada vez mais esse recurso... É muito gelada? Perceber a importância desse recurso, né? É natural, gente. Tão valioso, né? E como a gente tem que economizar o nosso dia a dia. Entra. Entra. Hoje eu já tinha colocado o pé, mas agora eu não me arrisquei mais, não. É bem geladona. Ui. Com muita quentinha, que eu já acostumei. Ai, ai, ai. Mas olha como é clarinha. É bem clarinha a água. Na verdade, esse lugar... Ai, ai, peraí. Deixa eu vir aqui pra cá pra mostrar pra vocês. Esse lugar é muito bonito, gente. Peraí, Lara. Segura em mim, não. Senão cai eu e tu. Pelo amor de Deus. É sério. Ó. Ai, pra lá... E agora tá sem sol já, né? Já são quase seis horas da noite. Pra lá tem uns pontos que é um pouquinho mais fundo, né? E como eu já falei pra vocês, gratuito dormir aqui. Ai, sempre chega, né? Os motorhomes gringos. No caso, um trailer aí, né? E pra lá, ó. Também tem mais outros. Enfim, aí ficam os dias e segue viagem. Vamos embora. Amanhã vai ser a nossa vez fazer a mesma coisa. Bora lá. Quantos galões será? É, isso é uma conta boa pro Cauã. E teremos conseguido quantos litros, amor? Por enquanto, 80. 80 litros ao final. 4 garrafões de 20. Sim. Abriu, filha? E a louça tá, ó, só crescendo aqui. Ai, meu Deus. Tem que ser na economia, mesmo assim, lá vai a louça. E o Cauã, pra variar, vai fazer o quê, Cauã? Eu vou fazer o pão. Comer. Comer com aquele pãozinho, ó. Ah, não. Tem nada a ver batata palha. Popó, tira o seu cavalo da chuva, velho. Não vai comer essa batata aí. Isso aí é só pra gente comer. Estrogonófica, WandaVir. Mas cadê o estrogonófico que eu vou fazer? A gente não sabia, ó. Mas a gente fez as contas erradas. É porque, na verdade... Que o nosso negocinho não tava funcionando. Isso. Gente, esse trem aqui, ó. Parou de funcionar, ele marca, mas não tá real, sabe? Parou de funcionar faz muito tempo. E aí a gente achando, né, Laura? Que tava com pouca água, mas tava com muita água. Aparentemente, rapidão. Encheu aí o... Encheu a caixa. A gente não sabia quanto tinha. Precisamos arrumar o jeito que se sensou, né, Laura? A gente usou bem pouquinho de água, tá? É, mas eu fiquei usando só o fiozinho mesmo. Bora, amor. Tá bom. Aproveita agora que... Agora me desculpa pra louça. Já era, agora vou ter que lavar. É, agora vou ter que lavar. É, agora vou ter que lavar. Olha lá, Cauã. Olha lá, Cauã. Olha o pé. Meu Deus. Ai, Senhor Jesus. Protege, Jesus querido. Olha o pé. E olha só no lugar que estamos hoje. Vou mostrar como que nós fazemos algo que vocês perguntam muito, muito, né? Como que a gente lava roupa? Já estou aqui nesse mar de lavanderia. Olha isso. Confesso que desde que a gente entrou nos Estados Unidos eu fiquei bem relaxada, tipo assim, no sentido de ficar mais tranquila. Quanto a isso, porque em todo lugar tem, né? Esse tipo de lavanderia. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, entendeu? Acompanha aí nesse vídeo se você, então, tem essa curiosidade. Então, basicamente, a gente vai ter vários tamanhos de marca. Olha só. Essa aqui é uma giga giga. É a maior. Ela é pra você usar ela 9,50 dólares. E aí você vai selecionar, então, a temperatura da água. Vai colocar a moeda aqui e só são moedas de 25 centavos. Aí, por exemplo, pra eu saber qual que é o valor dessa aqui. Essa aqui é uma pequena, digamos assim, né? São 12 moedas de 25 centavos. Então, isso vai dar 3 dólares. Aí vai ter de outros valores. Aqui já são 15. E ela já é maior, tá vendo? Qual foi a primeira vez que eu vi com menos valor, tipo 3 dólares? Eu testei, dividi as roupas, né? Em duas. E o teste de hoje vai ser o seguinte. Ver se ela vai conseguir remover algumas coisas, tipo de roupa de criança, né, gente? Olha só. Tá da Lara. Essa daqui não tá muito, mas tem umas outras aí que são bem sujinhas, né? Aí eu já tenho aqui o sabão e vou usar também o negocinho de tirar a mancha. Interessante que foi a primeira vez que eu vi uma lavanderia que tem esses tanquinhos aqui pra gente usar, ó. Já curti, já vou trazer o tênis das crianças pra gente dar uma geral. Vou falar neles. Eles estão ali, ó. Sentadinhos com os livros. Opa! Sentadinhos com os livros, já tentando fazer as atividades formais do dia. E a nossa roupa acabou aqui, ó. Então agora eu vou tirar e colocar tudo numa secadora só. Bom, eu já fiz o teste aqui, ó, pra dar uma olhada nessa camisetinha da Lara que tava bem sujinha, sabe? E ela saiu todinha a sujeirinha, e branca, né? Eu usei aquele, enfim, aqueles pozinhos pra tirar a coisa. Só que aqui na máquina ele falava que isso era pra eu ter colocado, chama lente, né? Que é tipo branquinha dupla. Era pra eu ter colocado só quando a luz, assim, desce. Só que eu não vi e já parquei tudo junto aqui, ó. Enfim, deu certo. Talvez se eu tivesse colocado na hora certa, né? Porque eu não tinha visto. O resultado tivesse ficado melhor nas outras roupas. Ó, essa daqui do calão que tava manchadinha também, com as manchinhas, saiu. Que essa era a minha outra dúvida. Toda vez, na verdade, é uma... É a dúvida se realmente vai ficar limpa. Enfim, a gente vai testando e vai aprendendo, né? Perguntei de uma gringa, quer dizer, de uma americana que tava sentada aqui. Porque tem vários tamanhos de máquina que se secar, ó. Essa é a maior que a gente pegou. Mas tem outras menores. Ela falou, olha... Perguntei pra quantidade de roupa que a gente tem. Tu acha que é melhor pegar a maior ou a menor, né? Ela recomendou pegar a maior, porque mesmo sendo um pouquinho mais cara, E é muito grande mesmo, olha isso. Falou que é melhor, porque o ar circula melhor e aí você gasta menos e seca mais rápido, entendeu? Embaixo, embaixo. Mesmo sendo um pouquinho mais cara. É, peraí. É aqui, porque eu lembro que você tava colocando aqui. Não, é aqui, é aí. Isso, agora... Peraí, peraí. Quanto tempo foi? Ah, tá, eu tenho que selecionar a temperatura. Vou colocar na raia, que é alta. E... Faz start. Esperta aqui, Lara, agora. Aí ele vai secar por seis minutos. Só que seis minutos é pouco. Então vamos colocar mais. Põe mais uma aí, Lara. Aí já vai... É, raia, start. Doze minutos, tá vendo? Geralmente é uns quinze minutos, mas vamos ver. Se for o caso, a gente coloca mais, entendeu? E da prática na veia, né, gente? Sim. A minha baby vai arrumar... Ela também vai, hein? Dobra bem direitinho, hein? Tem que dar... Ó, o vinco ali, não gostei não, tá? O vinco ali, pode parar. Não tá legal, não. E tem que passar a mão, passar a mão como se fosse o ferro. Viu? A mamãe é muito, muito exigente. Tá certo. Tem que ser exigente mesmo, né? Você não pode ser exigente. Posso sim, eu sou exigente. Me diz o papai. Não gostei, não gostei. Tá muito amassada aqui. Tem que passar mais a mão, com mais vigor... Vigor. Com mais vigor. Não! Não, não. Não. Vamos, Roma. Roma tá dobrada já. 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 Será meio que... É exigente. Vai. Olha. Ai, ai, ai. Foi na televisão, é? Ai, ai, ai. Bora ver quem vai acabar mais rápido. Na mesa do papai já tem duas. Você quer filmar? É competição agora. Competição. Não, 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 é zoeira Não é competição não Não, é pra fazer direitinho, vai Para de zoeira, vai Quantas tem na sua mesa? Bora ver se você tá ganhando Ganha não é quem faz mais Ah, é? Mais perfeito É verdade, eu quero ver os vincos Aqui Tudo muito bem Colocado Olha só do calão, tem bastante na mesa Da Laura também Paramos bem na frente mesmo da lavanderia E caso não tenha ficado claro Não sei se vocês perceberam o quanto a gente filmava Não aparecia ninguém, tipo Nenhum funcionário, é isso mesmo É tudo sozinho Sim, você mesmo Que pega, chega lá Lava tudo, não tem nenhum funcionário, gente Só tinha um cara que apareceu do lado lá Limpou, foi embora, ninguém fica explicando Ou falando É bem self-service Ou cada um possível, enfim Tchau, tchau Tchau, tchau